Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Se você é novo ou não, seja muito bem-vindo, mas hoje eu peço que você se inscreva aqui no canal, aperta a linha de notificação pra você não perder nenhum vídeo, deixar o seu like no time que você gostou desse vídeo e comentar aqui nos comentários o que você achou, beleza? E me siga lá nas minhas redes sociais, esquece pra seguir na tela pra vocês, e é isso. Tchau, tchau! Hoje eu vou agradecer pra vocês no vídeo, que eu espero que seja bem produtivo pra vocês, espero que vocês gostem, que há coisas pra se fazer nessa quarentena e que não podemos sair de casa, né? Então, resolvi trazer ideias pra você do que fazer quando estiver em casa num tédio. Então, é isso, bora pro vídeo. A primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é você assistir ou um filme que você tem que não assistir há muito tempo, ou você nunca assistiu porque não teve interesse, porque achava chato, então assiste, porque vai que você goste, ou assistir sério, maratonar filmes, uma coisa muito legal pra se fazer. E é isso, galera. A vez que você tem um pet, e você não dava tanto aquela atenção, ou não dava tanto atenção, tira-se de essa quarentena que tá dando agora, tira um tempo, vai brincar com seu pet, dá mais atenção pra ele, a atenção que você não dava antes, entendeu? Cozinhar. É claro, né? Se sua mãe, seu pai, seu responsável autorizar, você cozinhar, ir no YouTube, ou em qualquer lugar, no TikTok mesmo, que tem vários vídeos de receitas, e ver umas receitinhas e cozinhar, pra passar o tempo, você aprender coisas novas e tal. Você que tem aquele joguinho parado no seu celular, ou nunca teve vontade de baixar jogos, baixe, agora é a hora. Aproveita e baixe com os joguinhos, passe um tempo jogando jogos, mas não é pra ficar o dia inteiro no celular não, gente, pelo amor de Deus, que isso acaba com sua sua mente, sua mentalidade. O que eu vou falar pra vocês agora, o que eu mais tô fazendo, é organizar o armário, gente, organiza suas roupas, seu guarda-roupa, organiza suas coisas, organiza sua vida. Meu guarda-roupa é uma coisa que eu gosto de ficar toda semana, eu gosto de ficar montando de lugar, tipo assim, por dentro dele, organizando ele de uma forma diferente, porque eu gosto, entendeu? Eu gosto mesmo de organizar as coisas. Então, organiza sua guarda-roupa, organiza suas coisas, organiza sua vida. Aquele exercício que você tinha preguiça de fazer, ficava cansada por causa do trabalho, por causa da escola, por causa disso, por causa daquilo, aproveita, faça exercícios em casa, gente. Vem pra ajudar no seu corpo, pra ajudar na sua movimentação, e é isso. Recomendo vocês também a ler, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ficar lendo, e se vocês quiserem enviar livros pra mim, mesmo agora, por causa desse negócio, a gente não sabe o que pode acontecer, mas se quiserem enviar livro pra mim, é uma coisa que eu gosto muito de ler. Tipo, qualquer livro eu gosto de ler, então entre em contato comigo no meu Instagram. Aprender um instrumento musical. Meu sonho é aprender a tocar violão, teclado, piano e violino e bateria. Esses são os que eu mais tenho vontade de aprender. Só que como eu não tenho em casa, eu não tenho como aprender, porque eu não vou ficar saindo nessa quarentena pra ir em outro lugar pra poder ir a aula, né? Então a gente pode assistir alguns videozinhos pra quando eu te voltar assim, a gente mesmo aprender. A única coisa que eu tenho... Ah, não tenho violão da minha mãe, então eu posso tentar aprender a se fazer isso? Isso é uma coisa que eu vou seguir, tentar aprender algum instrumento que na verdade é o violão. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas aproveitar essa quarentena, eu não quero estudar. Gente, pelo amor de Deus, né? Cria vergonha nessa cara, menina. Menino, vai fazer um curso online? Aproveita, é um curso online de grátis. Eu entrei em vários assim, quando começar, vai chegar um dia de facção pra mim, eu vou lá correndo, porque eu gosto de fazer curso online, qual que é? Inglês, espanhol, italiano, tudo. Eu gosto de fazer. Brasileiro também, eu gosto de ficar fazendo curso, gente. Eu sou um tipo de pessoa que agora adora aprender as coisas. Aproveite para ouvir a sua playlist, arrumando a casa. Arrume a casa fazendo o que? Ouvindo a sua playlist lá, ó. Porque você pode fazer, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ouvindo a sua playlist inteira que você separou pra ouvir, quando eu estava viajando, como você não vai viajar, ouça em casa fazendo o que? Arrumando casa. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é muito produtivo, muito mesmo. Eu sou essa pessoa, arrumou casa ouvindo música. Desenhar e pintar. Gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses últimos dias, assim, eu estou, tipo assim, pegando folha-pé, desenhando umas coisas bem artes, umas artes assim, bem abstratas, entendeu? Porque eu gosto de ficar pintando. Eu gosto de fazer várias coisas diferentes. Como eu disse pra você, eu sou bem espontânea. Eu gosto de conhecer coisas novas, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Então... Então, desenhe e pinte. Aproveita esse tempo pra fazer sua mente ficar mais desperta, mais alerta, assim, essas coisas. Cuide das suas plantas ou hortas, o que você estiver na sua casa. Não precisa morar num sítio, numa cidade. Cuide das suas plantas, da sua horta. Fique ser bem atentas nelas. Não deixe que elas morram porque isso acaba com a natureza. Então, aproveite esse tempo pra poder prestar mais atenção nas suas plantas que você tem. Meu sonho é ter uma plantinha, só que eu não tenho. Entendeu? Meu sonho é cuidar de uma plantinha. Quem quiser me enviar também, acho que não existe, mas não. Aproveite esse tempo de quarentena que você não tinha tanta intimidade com alguma sobre sua família ou você não conversava muito. Aproveite, gente, pra conversar pra, tipo, como você diz, se... Não sei se essa palavra, gente. Dois mil anos depois. Pra se conectar com as pessoas, entendeu? Tipo, nada de celular. Tira um tempinho pra se conectar com a sua família, tipo assim, que ela vai viver em boa, assim. Então, faça isso, gente. Converse com a sua família, sempre conversa com o seu irmão, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Conversa com o que você tem que conversar, que você vai ser uma pessoa mais leve em ter conversado com alguém que você realmente confia que é a sua família. Descanse, mas não descanse demais, porque senão a sua mente vai ficar fraca demais e seu corpo fica mais fraco ainda. Então, descanse, aproveite esse tempo, tira um cochilinho, por exemplo, de uma horinha, 30 minutos, aí depois volta a fazer, entendeu? É isso, gente. E por último, beba bastante água, galera. Bastante água, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E os comentários que acharam, geralmente, um vídeo assim, eu trago pra vocês, ó. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.